E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você, né? E há um tempo atrás eu fiz um bate-bola lá com o Marcelo Roque do Preço Certo, né? Eu chutei daqui de São Paulo, ele pegou lá no Rio de Janeiro e foi muito legal, tá? A gente conseguiu juntar conteúdos ali e ele trouxe o conhecimento financeiro que ele tem junto com a Preço Certo, com o pessoal todo da Preço Certo que vem fazendo a diferença, sim, no financeiro de cada empresa em que eles atuam. E eu falando de planejamento não tem como não pensar no financeiro. E ao invés do Alexandre ficar lá estudando um monte de coisa, ou o Alexandre vir aqui e falar borracha pra você, eu preferi utilizar mais um pouquinho o Marcelo Roque, liguei pra ele, bati um papo com ele, falei, pô, vou te jogar algumas perguntas aí e eu quero que você me responda. A primeira pergunta que eu tenho pro Marcelo Roque do Preço Certo, vou deixar o site aqui pra que vocês conheçam, tá? Marcelão, qual que é a margem ideal pra eu trabalhar em 2019? Eu sei que essa pergunta pode parecer um pouquinho estranha, mas muita gente me fala, qual que é a tua margem? Qual que é a margem ideal pra dentro de um negócio? Qual que é a margem ideal baseado nos custos que eu tenho pra eu trabalhar em 2019, pra eu ter sucesso em 2019? Marcelão, tá contigo aí mais uma vez, muito obrigado, viu? Grande Ale, tudo bem, meu irmão? Bom, essa é uma pergunta interessante aí, né, cara? Qual é a margem ideal que eu tenho que ter baseado nos meus custos, né? Eu posso te dizer, cara, que essa é uma pergunta que todo lojista tem, tá? Todo lojista, sem exceção. Ah, será que essa é a margem ideal do meu mercado? Qual será a margem que eu tenho que praticar pra efetivamente eu não estar sendo, eu estar sendo verdadeiramente competitivo dentro do meu negócio, né? Só que essa é uma pergunta meio capciosa, por quê? A margem ideal é aquela margem que o lojista identifica que vale o esforço do trabalho dele, vale o esforço da venda dele, da operação do negócio dele, e ele consegue precificar com aquela margem. Como assim? Vamos supor que eu sou um lojista que vende, sei lá, troféu de plástico, tá? Nesse troféu de plástico que eu faço, que eu comercializo, eu posso comercializar 100 troféus de plástico ganhando 1 real cada de lucro, como posso comercializar 10 troféus de plástico ganhando 10 reais de lucro cada. Passa a ser a minha prerrogativa de como eu quero trabalhar e como o mercado permite que eu posicione aquele determinado produto. Então, se eu quero responder essa pergunta, o que é muito importante? Eu analisar como é que está o mercado, a nível de concorrência, até onde eu posso ir pro meu preço ou não, analisar quais são as margens que eu posso praticar dentro desse determinado mercado, dentro desse determinado segmento que eu posso rodar dentro do negócio e ver se aquilo vale a pena pra mim. Porque, às vezes, eu posso identificar que uma determinada margem que eu estou praticando é uma margem que não é tão boa. Ah, sei lá, por 1 real, por troféu, só o que eu vou ter de dor de cabeça, porque o troféu vai pelo correio, pode quebrar e eu tenho que pagar o frete de volta, porque eu tenho uma negociação com os meus fornecedores que funciona dessa forma. Ou porque, depois que eu receber o frete de volta, eu tenho que mandar pro meu cliente novamente aquilo e isso vai ser um problema. Ou então eu estou empacotando muito, estou gerando muito problema operacional dentro da minha empresa e por isso esse 1 real não está valendo tanto a pena. Como também pode valer. Ah, não, eu vendo um produto que é um produto info, ou então eu vendo um produto que é um produto que não tem problema com o shipping, a minha taxa de reverse shipping ou de arrependimento é muito pequena, então eu não fico preocupado com esse negócio. Então talvez valha a pena eu manter meu 1 real ali no negócio, que eu vendo talvez em atacado por unidade, e dessa forma aplicar. Então assim, a pergunta que você tem que se fazer como empresário ou empresária é, pra margem ser ideal, eu tenho que primeiro entender, o lucro é ideal verdadeiramente pro meu trabalho? Porque se for, beleza, você está dentro do cenário que você queria. Se não for, está na hora de rever seu produto, ou rever o segmento e assim vai. Beleza? Show de bola, Marcelão! Fica ligado aí que o Marcelão vai voltar e vai falar mais um pouquinho sobre planejamento financeiro. Nós vamos ter mais dois vídeos com ele, e eu não tinha como separar esses vídeos, então eles vão sair em escadinha aí, segunda, quarta e sexta, vão sair na semana batidinho, pra que você consiga juntar essas informações valiosas do pessoal do Preço Certo. Se você quiser conhecer um pouquinho mais do Preço Certo, tá aqui embaixo o link pra você conhecer a genialidade que é essa ferramenta financeira do Preço Certo. Valeu! E aí, nosso vídeo acabou, mas ele ainda não acabou. Eu tenho bastante conteúdo no canal, eu tenho bastante conteúdo indicado pra você, então ele vai aparecer aqui, ou vai aparecer aqui, ou vai aparecer aqui e aqui, mas assista os vídeos que eu estou te indicando, tá certo? São conteúdos relevantes pra você, ou são conteúdos que tem a ver com o vídeo que você acabou de assistir. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, pra você ser avisado sempre que sair um vídeo novo, e o seu like tem suma importância pra gente. Primeiro, me ajuda a medir se eu estou conseguindo contribuir pra você, com o seu dia a dia e com o seu negócio. Uma outra coisa, ele ajuda o YouTube, o Google, a entender se você gostou do meu conteúdo, e quer ser avisado quando eu postar um novo conteúdo. Não fica de fora, porque tem muita novidade por aí, tá vindo promoção, vai vir sorteio, que vão ser exclusivos pros canais, tá certo? Um grande abraço pra você, conto contigo, obrigado pela tua presença sempre aqui.